Música De volta com Rota, o Mastopzeira do horário do almoço até 1 da tarde Eu conto pra você o que a Selva de Pedra nos reservou nas últimas 24 horas E claro, olhou pra mim, lembrou do Marco Zap, bota o Marco Zap Você vai participando aí com a gente, envia a sua foto, tira uma selfie assistindo aqui o Rota Manda pra gente a sua denúncia, a sua reclamação, a sua reivindicação também Que são bem-vindas no Mastopzeira do horário do almoço O programa que não esconde absolutamente nada de você O homem tentou matar a própria companheira O desenrolar dessa história, quem nos traz é o garotinho da praia O play é do Rafael Povo Branco Porque a realidade da Selva de Pedra tá assim Vai! A ação aqui importante aqui da Polícia Militar, Marcos 17º Batalha da Polícia Militar O que você tá sendo conduzido? O que aconteceu? O que aconteceu pra você estar sendo conduzido pela Polícia? Até se defender, o que foi que aconteceu? Tá aí Marcos, não quis falar com a equipe de reportagem? Se quiser agredir essa mulher, o que é dele? Rapaz, é esposo dele aí Tá vivendo junto As coisas dentro de casa? Não, eu tava tentando matar ela desde sábado Ele usou alguma arma? Não, não sei não Considere? Tá aí, o comandante aqui deu as primeiras informações Que ele, que saiu aqui do carro da Polícia, tentou agredir Tentou matá-la desde sábado E olha só, o fechamento dessa matéria Ainda na tarde da segunda-feira E só agora os homens conseguiram prendê-lo Tentativa aí de feminicídio, quem sabe Mas isso a polícia vai estar investigando Ele vai estar sendo agora interrogado pelo delegado aqui de plantão Mas o importante, Marcos, é que ele agora está preso Ela está livre de qualquer problema De qualquer outra agressão ou tentativa mesmo de homicídio E agora vai responder aí os atos E estará à disposição da justiça Eu volto com você nos estúdios do Rota do Tio Olha, tá aí, vai ter que responder agora a bronca, né? Zangado, valente Vai agora acertar as contas com a justiça Olha, você continua participando aqui com a gente O Marcos Zap está liberado Para você enviar sua foto agora Você está acompanhando o Rota Tira uma selfie, manda para a gente Que dentro de instantes Eu quero você aqui na caixa preta do Rota Esse é o Rota, hein? O mais topzera do horário do almoço O programa que não esconde absolutamente nada de você Lembrando que você pode me acompanhar, né? Dá uma passadinha lá na minha página do Instagram Marcos Cardoso Rota Marcos Cardoso Rota Dá uma passadinha lá Não é? Segue, compartilha Enfim, fica à vontade A casa é sua Tá bom? Inclusive, lá na página Nós colocamos um vídeo aqui Esse vídeo que nos deu aí, portanto, o ar da sua graça Foi a Vandinha A Vanderleia Não é? E o vídeo está lá na página, tá bom? Dá uma passadinha lá Marcos Cardoso com Carrota No Instagram Marcos Cardoso com Carrota Dá uma passadinha Antigamente saia ali Rapaz Olha, quero falar pra você da Lion's Cursos Profissionalizantes e Informática Olha a hora certa Doze horas e vinte e seis minutos No oferecimento da Lion's Cursos Profissionalizantes e Informática Tudo bom? Jorge Tenho certeza, Jorge Que você conhece alguém que está desempregado Que está reclamando, chorando aos quatro cantos da cidade Com a seguinte afirmação Ninguém me dá oportunidade Você já ouviu, né? O problema é que muita gente não se prepara A oportunidade chega E a pessoa não tem capacitação para abraçar de fato a oportunidade O mercado de trabalho está aí E está aberto para os profissionais que se reinventam Que se preparam Então é com este pensamento Atenção você Que quer entrar pela porta da frente do mercado de trabalho A Lion's está oferecendo bolsas Com descontos de 70% Para voltar no preparatório do INSEJA Então presta atenção Desconto de 70% 70% de desconto No preparatório do INSEJA As inscrições estão abertas E vão até As inscrições vão até o dia 31 de maio Dia 31 de maio Você pode fazer a sua inscrição lá na Lion's Exatamente você terá 70% de desconto No ato da matrícula Preparatório do INSEJA E presta atenção A Lion's se compromete Você terminou qualquer um dos cursos oferecidos pela Lion's A Lion's automaticamente vai colocar você no mercado de... Presta atenção no que eu estou falando A Lion's vai colocar você no mercado de trabalho Então ligue agora Os telefones estão na tela Os telefones estão na tela 90 81 30 51 40 Ou 3142 0741 Lion's É a oportunidade para você entrar no mercado de trabalho Pela porta da frente Através do conhecimento Através da sua preparação As oportunidades aparecem Mas quando as oportunidades aparecem Você tem que estar preparado Qualificado Pronto para entrar pela porta da frente No mercado de trabalho Lion's Ligue agora 70% de desconto Nos cursos No preparatório do INSEJA 70% de desconto As inscrições vão até o dia 31 de maio E saindo da Lion's Você já é automaticamente inserido No mercado de trabalho Ou seja, a Lion's vai te proporcionar preparação E vai te ajudar no primeiro passo Para que você possa de fato conquistar o seu espaço No mercado de trabalho Eu falei Lion's Lion's Cursos preparatórios Cursos profissionalizantes E informática É com a Lion's Ligue agora Mais uma vez 31420741 Ou 8130 5140 Eu falei Lion's Olha, presta atenção Presta atenção Agora nós vamos acompanhar uma palavra Já estou aqui? Na primeira? Olha, nós vamos acompanhar agora Nós vamos acompanhar agora Posso ir para a primeira? Nós vamos acompanhar agora uma palavra de fé E uma palavra extremamente necessária Nesse mundo louco em que nós vivemos Nesse mundo louco Onde Nós só olhamos para o nosso umbigo Às vezes nós deixamos de dar valor Às coisas mais simplórias do dia a dia É aquele abraço que você poderia ter dado no seu filho No momento em que saia para trabalhar É o bom dia que você poderia Dar ao vizinho Nós somos muito mesquinhos Como nós só pensamos no nosso umbigo Na nossa Circo Na circovizinhança da nossa vida Só fica o que nos interessa E geralmente o que nos interessa Está correlacionado A conquistas financeiras Bem-estar Ontem eu dei um exemplo aqui Eu dei um exemplo aqui De pessoas que Pensaram em dar cabo à própria vida Porque não possuem mais Uma estrutura financeira de outrora Muitas pessoas Pensaram em dar cabo à sua própria vida Porque quebraram Era o cara que Aos finais de semana Realizava churrascos na sua residência Recebia os amigos Fotos Fotos e mais fotos Postadas Nas redes sociais Um retrato fiel Do que a sociedade Pode considerar Pode Descrever Como felicidade Só que Num certo dia Esse cidadão passou por uma dificuldade financeira E aí os amigos se afastaram Aqueles que estavam ali Comendo a sua mesa Tirando fotos É o meu parceiro É o meu amigo Simplesmente sumiram E o que restou Apenas O desprezo De uma sociedade Que ejeta Tudo que não lhe interessa E é nesse momento Ou melhor É muito antes Desse momento E principalmente Nesses momentos Que nós devemos reconhecer Que Deus é Deus Que nós devemos procurar o Senhor Porque Não adianta Salvação Só Através Da palavra verdadeira Que vem da Bíblia Do nosso Senhor Jesus Cristo Quando eu falo aqui Do Pastor Dias Que é um guerreirão de fé Que está na zona norte da capital Você que acompanha o Rota Sabe mais do que ninguém A situação que vive A região da grande Santa Maria da Codipe Com inúmeros CNPJs do Capeta Que são inaugurados Todos os dias Acabando Destruindo os nossos jovens Um quadro De desemprego Alcoolismo Crimes E desespero É assim Que vive Uma fatia Considerável Daquela região Um povo pacato Um povo do bem Mas que infelizmente Sofre Como essas mazelas E quando eu falo do Pastor Dias Eu falo de um guerreirão Porque está lá Realizando um trabalho Evangelístico Social Levando A palavra de Deus Aqueles Que já perderam Todas as esperanças De dias melhores Pastor Dias Boa tarde Seja bem vindo Mais uma vez Boa tarde Boa tarde Marcos E a todos os nossos amigos Teres e Nens Que acompanham Essa programação Olha O que o Marcos Está falando É a pura verdade Nós realizamos Um trabalho muito sério Ali dentro Daquela comunidade Com pessoas drogadas Com pessoas doentes Famílias Que são desassistidas Até pelo poder público Nós abraçamos E fazemos Uma causa Ali Sabe Um trabalho sério Em favor De todas essas pessoas Nós temos um culto Muito forte Nessa noite ainda Terça-feira Como quinta-feira Também agora Às 19h30 Na rua Monte Verde Em frente à praça Do Parque Feminino Filho Você está passando Tribulação Você está passando Problema São muitas pessoas Que nós temos recebido Ali Pessoas que são curadas Da depressão Curadas de enfermidades Pessoas que são Prósperas Deus tem feito portas Se abrirem Para o desempregado O endividado Pessoas que encontram Refigério Através da palavra De Deus E também O trabalho social Que nós realizamos Ali Na nossa comunidade Eu quero convocar Você que crê No poder Da palavra de Deus Para estar comigo Ainda hoje Você que crê No poder da oração Precisa de uma oração Mande o seu WhatsApp Adicione aí Nesse contato Que aparece no seu vídeo E eu vou liberar Uma palavra poderosa Sobre a sua vida E cobrir você em oração Certo? Vamos fazer uma oração? Vamos orar? Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Meu Pai Eu te agradeço Por esse momento Por esse privilégio De estarmos aqui juntos Meu Deus Realizando essa oração E abençoando Aqueles que estão agora Em um hospital Em uma fila de urgência Em uma cirurgia De alto risco Aqueles que estão presos Aprisionados No vício Nas drogas Doentes Desesperados Toca neles com a Tua mão Senhor Repreende todo o mal E traz um refigério Traz a paz E cobre-se com a Tua misericórdia Dando livre a mente E a Tua bênção Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Que Deus te abençoe E te dê a paz Hoje e sempre Em nome do Senhor Jesus E segue o Rota E olha Marco Não corre ninguém Que essa é a hora da bênção Muito obrigado mais uma vez Ao pastor Dias Que traz todos os dias Dentro do Rota Esse refrigério Através da palavra de Deus Um programa que é pegado Até uma da tarde Nós mostramos para você A realidade da selva de pedra Uma realidade A cada dia que passa Infelizmente mais cruel Mas é exatamente Nesse momento Que nós devemos fazer Uma reflexão Inclusive Das nossas ações Deus te ama Pastorzão Um abraço Jogue duro lá Zona Norte Lá assistida Na medida do possível Claro Porque a batalha É pesada A batalha É árdua Mas esse guerreirão de pé Que é o pastor Dias Está lá Jogando pesado Perto do povo E realizando Um trabalho social Um trabalho social Impagável Olha eu vou para o intervalo Vou para o intervalo Na volta Nós vamos a região Do Médio Parmaíba Com o nosso colaborador O meu xará Marcos Genilson Nós vamos acompanhar Um resumão Das últimas situações Reservadas pela selva De pedras Naquela região Região de Agricolândia Monsenhor Gil Água Branca Enfim Todo o Médio Parnaíba Que recebe Tem aí Um competente Competentíssimo jornalista Que é o Marcos Genilson Ele vai para cima Do fato E os detalhes Do que aconteceu Nas últimas 24 horas Na região do Médio Parnaíba O Marcos Genilson Vai nos contar Nas lentes do rock Eu vou para o intervalo E estou voltando já já Vou só beber uma água Me dá dois minutos E eu volto já Com mais topzera Fica comigo Eu volto já O JÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCUJÁCU Obrigado.